Olá galera, Júber da Zona Ar, como é que vocês estão? Espero que já tudo bem com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal aqui, uma alternativa para quem joga nos celulares, Gatilhos Baseus. Você conhece? Nem eu! Brincadeiras à parte, galera. Vamos mostrar aqui se é bom, se funciona, qual que é a pegada, se realmente é uma boa alternativa. Queria convidar vocês aí, galera, a fazer parte do canal aí, que agora a gente tem aqui disponível o Seja Membro, a partir de dois contos, agradecer os membros do canal aí, o Rodrigo Miceli, o Sombra Gamer, o X2 Games. E galera, esses equipamentos aqui, é uma iniciativa do projeto Fliperama Arcade das Rua, que eu estou iniciando com o X2 e outros canais parceiros. Qual que é a pegada? A gente fez uma vaquinha, estamos comprando alguns itens, para a gente testar, fazer vídeo e vender esses itens. Lembrando, galera, que quando for feita a compra aí, qualquer item que você comprar, uma parte do lucro vai ser refertido para um fundo, onde vai ser dividido aí para dar um apoio para os canais participantes. A princípio está eu e o X2, tem mais três canais aí que estão no Paint, estamos acertando, para a gente poder começar, dar início aí ao projeto. Mas por enquanto, todos os itens aí disponíveis lá na lojinha, convido a você chegar aí, OTG, Action Figure, chaveiro, jogos novos e usados. Temos aqui, luvinha de dedo, que você já leva os adesivos das ruas também. E agora, por último, aqui a novidade, o óculos aí, para você ajudar a galera que está participando dessa iniciativa, galera. Então, antes de mais nada, agradecer a todos que estão chegando junto. Vamos parar de enrolação e vamos lá conhecer a marca Baseus, antes da gente abrir essa caixinha aqui e ver qual que é desse gatilho. Bora conhecer aqui Baseus, galera. Como eu já disse antes, eu não conhecia. Aqui eu estou na loja online, oficial.com, ali ó, Baseus Online Store. E aí eu vim dar uma olhada aqui. Realmente, ó, tem bastante acessórios para carro, fones de ouvido, cabos de carregamento, acessórios para jogos, carregador sem fio, doméstico e várias outras coisas aqui, ó, galera. Muita coisa da própria marca aqui, ó. Aqui eu pedi para traduzir, né, porque ele não tem em português. E aqui, ó, galera, eu já estou com uma página aberta do próprio gatilho. Vamos conhecer aqui a descrição. Como a gente viu, né, galera? É, a princípio realmente é uma marca de eletrônico, parece ser uma marca bem sólida aí. Para mim é novidade, eu não conhecia. Salve para o X-Tool que deu um salve. Aqui, ó, eles mandam para o mundo todo segundo o site. Esse aqui é o botão Gamepad Joystick para PUBG. Não só para PUBG, né, galera, para vários jogos de tiro. Botão de disparo inteligente. I'm Trigger KL1-R1. Controle de tiro. Beleza. A gente tem ele aqui na cor preta. Temos aqui algumas demonstrações, né? E temos ele também no transparente, galera. Porque a gente tem os dois modelos aqui na mão. Aqui ele mostra alguns detalhes, né? Vamos ver aqui a ficha técnica, né? Melhor. Aqui tem um vídeo. Aqui está mostrando como que funciona aqui, ó. Aqui. Isso aqui, galera, é a parte de trás, não é a parte da frente, viu? Dá para enganar com essa imagem aqui. É a que mostra a versão antiga como que era. Aqui a nova versão. Aqui mostrando o blocking, dizendo que é preciso e não bloqueia o mapa. Não sei o que quis dizer aí, que eu não sou muito ativo. Aqui, ó, galera. Fala que ele é sensível a esse modo de disparo aqui. E ele tem um esquema, não sei se é automático, como é que é, que ele dá, acho que, 12 disparo. Quer ver? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Reação sensível. Sem delay. Eu ainda não consegui entender, ó, galera. Porque aqui, ó, é a parte de trás que ele vai encostar. Aqui é o que faz o toque na tela. Aqui tem um fio, parece, ó. Só que ele não é de carregar. Não sei, né? Se alguém tiver aí um desse, já dá um toque pra gente. E ele fala aqui, ó. 17 shots em 2 segundos. Cara, tira pra caralho, hein, velho? Vai fazer esse teste. Vamos conhecer aqui pra gente ver. Porque pode ver que ele não é um dispositivo eletrônico a princípio, né? Mas, ó, muito bem acabado, galera. Olha aqui. Vamos ver se ele realmente é prático, né? Então, a gente já conhece aqui, ó. Aqui ele fala como que você vai fazer pra poder jogar. Contato do botão. Continuous. Silicone. Elástico. Enfim, galera. Aqui é os dois modelos que a gente tem na mão. Agora que a gente já conhece aqui o produto pelo site. Aqui tem as especificações, o código, o nome correto dele, ó. O que muda aqui o Black é o 01. E o transparente é o 02. Os dois modelos é o Baseus Red Dot Mobile Game Scoring Tool. Então, galera. Aqui tá marcando 10. Eu não sei se é dólar, se é euro, o que que é. Se você quiser, você pode comprar aí. Mas se você quiser ajudar o canal, confere lá no bazar, né? Agora que a gente já viu o site aqui, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver ele tirando da caixa, né? Bora lá conferir. Então, agora que a gente já conhece o Baseus, galera. Vamos abrir aqui, ó. Pra ver o que que vem dentro dessa caixinha. Aqui ele vem dentro de um estojinho, né, galera. Vem dois papeizinhos aqui dentro. Mais nada. Caixinha bacana. Vem uma alcinha aqui pra você pendurar onde você quiser ir. Ele vem uma cartelinha de emojis. E vem aqui também, ó. O manual. Acho que não precisa de muito, né, galera. Eu também não sei ler como que tá escrito aqui, ó. Esse aqui é o Red Dot Mobile Game Scoring Tool. Tool. Dois. Tool. Que é esse aqui que é o transparente, né? Então, vamos deixar ele de canto aqui. Vamos abrir o preto aqui pra gente ver. E a gente tira os dois do estojinho juntos. Aqui a caixinha, bem bacana. Aqui, ó, galera. O diferencial, ó. O transparente, ele só tá escrito Baseus. O Black tá Baseus em alto. E os dois, ó. Se a gente reparar aqui, ó. É modelo Red Dot Mobile Game Scoring. Aqui não fala nada se ele é mecânico nem nada, né. Mas a gente viu lá. No site lá também não deixou claro. Mas vamos dar uma olhada. Aqui atrás, galera. Além do QR Code, tem uma raspadinha aqui. Mas não é pra você ganhar dinheiro, não. É pra você ver lá no site se ele é oficial. Dito isso, galera. Tá aqui o Black. Esse aqui também veio com a figurinha. Ó, é diferente, véi. Ah, da hora. Vamos pôr pra direita esse aqui. Vamos ver o manual. A mesma coisa, véi. Não, eu falei que aquele era o 2. Vamos ver qual que é o 2 e qual que é o 1. É isso mesmo. O transparente é o 2, ó. E o 1 aqui é o Black. Galera, vou abrir aqui os dois pra gente ver, ó. Bacana isso, hein, né. Vem no estojinho. Da hora, mano. Olha, eu não conheci o Baseus. Aí, ó. Aqui é o botão, né, galera. Ele vai ficar fixado já assim no celular. Já vou mostrar, né. Aqui, ó. Ele vem com um... Tipo um silicone, né. Na descrição lá fala. Aqui dentro também, pra não danificar a tela. E como que funciona? Você vai pôr a pressão aqui, ó. E aí você encaixa no celular. Ele vai pressionar. Aqui é a marca Baseus, como a gente pode ver. Vamos pegar no transparente aqui pra ver também. Da hora. O botãozinho normal. Aqui o acabamento. Então é isso, galera. Aparentemente, tirando a cor, não temos diferença, né, ó. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui parece que tá meio apagadinho aqui, né. O foco ainda também não ajuda. Enfim. Vamos fazer o teste prático, galera. E ver se tem diferença. E se realmente é bom e confortável pra utilizá-lo. Galera, eu tô de volta aqui no COD. Eu vou colocar no modo treinamento ali pra gente testar os gatilhos. Mas eu recomendo que você sempre vá aqui na configuração. Ajeitar os comandos. Eu fiz um ajuste bem prévio ali. Bem rapidinho. Vamos clicar aqui em iniciar. Pra ele mostrar como que eu fiz o ajuste. Mas aí cada um vai fazer do seu modo aí, né, galera. Lembrando que aqui é só um teste básico. Pra gente ver se funciona. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu já coloquei a mira. Do jeito que eu quero. E aqui o disparo. Então, vamos lá. Vamos ver se é simples, ó. Meu telefone tá com a capinha. É um Samsung Galaxy S10e. Ó, agora ele disparou, né, na hora que eu coloquei. Mas não ficou disparado, não. Ele tá em contato com a tela, mas não dispara, galera. Isso é bem bacana. Agora, aqui do outro lado, eu vou colocar o transparente. Só pra gente ver se tem diferença aí, galera. Ou se é só a cor mesmo. O problema é que ele ficou bem na quininha aqui do telefone. Mas acabou encaixando muito bem. Deixa eu alinhar um pouquinho melhor aqui, né, galera. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Aqui, ó, vamos ver, ó. Os botões ficam aqui. Pra mim ficou bem confortável. Porque eu apoio aqui, ó. E aperto com os botões de trás. Só que aqui, ó, eu deixei em duas opções. Se você dá um toque, ele fica... Você tem que dar um toque de novo. Agora, se você segura e solta, ele volta. Então, vai do seu jeito aí, o jeito da mira. Então, aqui os botões estão funcionando. Vamos ver. Agora, deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar uma arma. Onde é que tem as armas aqui? A gente tem pistola aqui pra gente pegar. A gente tem que testar os disparos. Porque essa aqui que eu tô... Ó, ó. O disparo rápido, né. Eu queria ver uma outra pistolinha aqui. Vamos pegar essa arma aqui pra ver. Certo. Tem algum batedor aqui? Vamos ver. Galera, bem confortável aqui, ó. Ele não tem nenhum botão pra fazer programação nele. Não achei nada. O negócio do disparo lá, deve ser alguma frequência aqui, ó. Porque... Eu não tenho mais. Eu vou falar uma coisa pra você. Muito confortável. E o acabamento muito bem aqui do material. Muito bom. Mas, né. É pra quebrar um galho. Eu não consigo ficar jogando na tela, né, velho. Eu prefiro um controle. Um gamepad. Mas, galera. Tá aprovado. Muito bom aqui o Baseus. Você que não conhecia nem eu, ó. Agora tá conhecendo. Parece que o brinquedo aqui é da hora. E, ó. Faz diferença, galera. Porque se liga o botãozinho aqui, ó. É confortável. Não é aquele... Um pedacinho de ferro, né. Que nem aquele outro que eu tenho aqui no canal. Que é... É um... Você faz em casa com teco de lata. Esse aqui eu não sei como que é. Se é algum tipo de indução ali. Algum tipo... Sei lá qual o contato que é feito. Mas, enfim, galera. Funciona muito bem. Tá aí, ó. Vou deixar aqui. Se você quiser ajudar os nossos canais aí. O nosso projeto. Chega aí. Vou deixar o link na descrição, ó. Tem o óculos. Tem a luvinha. E, ó, galera. Os dez primeiros que fizer compra lá. Leva uma caneta dessa. Mas que porra é essa, mano? Ó. Aqui ela tem a ponta vira caneta. Opa. E aqui é só a borracha pra você usar aqui, ó. No celular. Sem estragar seu celular. Aí você quer assistir o celular. Quer fazer alguma coisinha assim, ó. Você usa a caneta pra segurar aí. Pra você. Então, galera. Esse aqui é o vídeo de hoje, ó. Assistimos aí, ó. Baseus. Dá uma força pra gente. Chega no link na descrição. Diz o que você acha de jogar sobre gatilhos aí. Porque aquele gatilho que eu tenho lá. Badarosca, véi. Ele quebra um galho. Mas esse aqui é pra quem quer jogar mesmo. E ter um gatilho bom aí na manga. Esse vale a pena gastar um troco, galera. Mas, em breve, vai ter opinião dos outros parceiros aqui do canal. Pra você conferir e tirar sua própria opinião. Se vale a pena pegar um desse. Galera. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.